Um dia de debate da Constituição da República, na medida em que houve uma devolução de uma medida provisória pelo Presidente do Senado ao Poder Executivo. Companheiro Anchieta Filho. José Val, ontem o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, entregou para o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, um pedido de abertura de inquérito contra 54 citados da Operação Lava Jato. Todos que têm foro privilegiado. Nós vamos conversar agora com o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Bom dia, Ministro. Bom dia, Anchieta Filho. A minha satisfação é falar aos ouvintes da Jovem Pan. O noticiário informa que entre os citados estão o Presidente do Senado, o Presidente do Congresso, Renan Calheiros, o Presidente da Câmara, Eduardo Cunha, os dois do PMDB. E se falam também outros nomes, como o Senador Fernando Collor. Agora, o Ministro Teori Zavascki é que vai decidir se os nomes serão ou não divulgados. O senhor, que é um defensor da publicidade nos processos, claro que vai esperar a divulgação de todo, né, Ministro? Olha, transparência acima de tudo. Uma coisa é você ter certos dados submetidos ao sigilo, como é o caso da delação premiada, cujo objeto só pode ser divulgado após o recebimento da denúncia. Isso é lei e a lei tem que ser cumprida. Algo diverso é ter-se a autuação em si do inquérito, ou seja, um inquérito com o nome do envolvido. Isso segue a ordem natural das coisas e se harmoniza em si essa divulgação com o ordenamento jurídico. E paga-se um preço por se viver em um Estado Democrático. Direito é mó e é módico, está ao alcance de todos. O respeito ao direito posto, ou seja, ao direito aprovado pelo próprio Congresso Nacional. Eu creio que o Ministro Teori Zavascki, que é um juiz muito seguro, muito ansioso de seus deveres, vai observar o sigilo naquilo que a lei indique e, evidentemente, mandará autuar os inquéritos. Por que me refiro aí a inquéritos? Porque ele deve dividir em si os pedidos formulados pelo Procurador-Geral da República, já que se houver realmente o envolvimento do presidente da Câmara dos Deputados e do presidente do Senado Federal, a atribuição quanto a ter-se os inquéritos e o andamento dos inquéritos é do plenário e não da turma. Daí eu presumir que ele dividirá os inquéritos, tal que eu faria se fosse o relator desses inquéritos. Essa informação é importante. Por se tratar do presidente da Câmara e do Senado, não é a turma que vai decidir? Sim, o plenário. É isso, ministro? Não, aí eu não estarei mais na arquibancada apenas para aplaudir a atuação dos integrantes da turma. Eu terei que atuar também no plenário e me pronunciar a respeito, se vier realmente a ser proposta a ação penal com a apresentação da peça primeira, que é a denúncia. Professor Vila. Bom dia, ministro. Bom dia, Marco Antônio. O senhor está dizendo... Acho que tem questões aí que são fundamentais, né? Porque é difícil encontrar um momento da história da República tão grave como o que nós estamos vivendo, né? Eu acho que nesse momento o Poder Judiciário, especialmente a Suprema Corte, ela tem de ter enorme responsabilidade. Eu acho que o que o senhor colocou uma questão essencial, a primeira delas. A necessidade da transparência, né? Manter o sigilo dos nomes para investigação, nós estamos, como o senhor destacou bem, nós estamos na esfera da investigação, tal, é muito ruim, porque não se sabe, né? Direito se é o presidente da Câmara, se é o presidente do Senado, se envolve senadores. Isso aumenta a tensão política. Então, é essencial, como o senhor falou, a questão da divulgação da lista, né? Agora, por outro lado, o senhor destacou uma questão que eu não tinha pensado agora, que o Anchieta até perguntou ao senhor, que no caso do envolvimento do presidente da Câmara e do presidente do Senado, é um assunto que cabe ao plenário e não à turma, né? Sim, sim. Há previsão no regimento interno que a incumbência aí para tocar o inquérito em si e dirimir algum incidente que possa surgir mediante a interposição de agravo regimental é do plenário e não da turma. Por isso é que eu penso que, para a racionalização dos trabalhos, observância da organicidade do direito, o ministro Teori desmembrará os pedidos formalizados pelo procurador-geral da República. E é possível que se tenha até mesmo o envolvimento de pessoas que não gozam da prerrogativa de serem julgadas pelo Supremo. Então, ele não repetirá, a meu ver, o equívoco que houve na ação penal 470, conhecida por todos como mensalão, de manter-se aquelas pessoas não detentoras de foro, no próprio Supremo. Aí haverá remessa para não se ter, não, um peso e duas medidas, uma no cravo e outra na ferradura, haverá remessa desses pedidos ao Paraná. Ou seja, ao juízo que hoje é capitaneado pelo juiz Sérgio Moura. Bom dia, ministro Marco Aurélio Melo, Raquel Scherazade. O senhor também defendeu o fim do foro privilegiado para parlamentares e para ministro. Em que o senhor se baseia? Olha, que uma república, evidentemente, as pessoas devem ser tratadas de forma igual. Não se julga em si o cargo. Julgado é aquele que está ocupando, eu diria até mesmo de passagem, o cargo. E aí nós teríamos o princípio, na sua essência, do juiz natural. Ou seja, o julgamento como um cidadão normal pela primeira instância. Agora, voltando às palavras do Marco Antônio Vila, eu digo que nós vivemos uma quadra muito delicada, uma quadra muito estranha que preocupa a todos. Agora, que sirva para a correção de rumos, que sirva para a busca funcionando as instituições como elas devem funcionar de dias melhores para esta sofrida república. Está certo, ministro. Muito obrigado pela sua participação. Pois não, José Valdez, desculpe. Uma pergunta a mais. Como é que o senhor compreendeu ou leu o que é manchete dos jornais de São Paulo? No Brasil, hoje, essa devolução de Renan da medida provisória da Dilma? Olha, aí realmente eu fiquei muito perplexo. Porque no rol das matérias que não podem ser disciplinadas mediante medida provisória, não temos em si o tema tributário. E houve a devolução, eu não conheço a premissa básica, a não ser a política, né? Da devolução pelo presidente do Senado, e agora o Executivo já resolveu encaminhar um projeto de lei, e em relação a esse projeto de lei, pediu urgência. Isso, evidentemente, atrasa aí o saneamento que o ministro da Fazenda pretende fazer, já que o projeto de lei tramitará e, evidentemente, só se poderá acionar o que vier a ser aprovado em termos de lei há 90 dias após a promulgação da própria lei. Está certo. Alguma outra pergunta, José Val? Não, não, eu apenas fiquei... Eu gosto sempre de ouvir, porque realmente também não tinha encontrado, ministro, no artigo 62, a restrição ao ato praticado pelo senador Renan. Uma questão rápida, ministro, abusando da sua bondade aí. Você não acha que o Poder Executivo abusa, 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 abusa das medidas provisórias? E como abusa, eu, inclusive, criticava muito a reedição das medidas provisórias que passaram a ser reeditadas. E há uma questão aí que as pessoas não percebem. Outro dia foi placitada pelo próprio Supremo contra o meu voto. É que quando da alteração do artigo 62 da Constituição Federal, havia muitas medidas pendentes. E essas medidas, por um ato transitório, elas ficaram para ser apreciadas pelo Congresso. E passados 14 anos, ainda não foram. Quer dizer, se tornaram medidas não provisórias, mas permanentes. O P foi transmudado aí de provisório para permanente. Ministro, uma pergunta rápida para uma resposta bem rápida por causa do nosso tempo. Há sete meses, a Corte do Supremo não tem um substituto para o ministro Joaquim Barbosa. Quais as consequências dessa delonga para a Corte? Olha, péssimas, porque no caso de empate, nós temos a tendência das matérias. E a segunda turma vem funcionando não de quatro, mas com quatro integrantes. E aí, em habeas corpus, por exemplo, se há um empate, prevalece a corrente mais favorável ao paciente. E, evidentemente, se a instituição tem 11 cadeiras, as 11 cadeiras devem estar ocupadas. Mas, pelo visto, é muito difícil substituir o ministro Joaquim Barbosa. Ministro, só para despedir, agora está falando José Val. Eu me sinto muito superior ao senhor, porque eu sou Botafogo, ganhamos do Flamengo. Sim, olha que gol, feito pelo nosso goleiro, num azar incrível, ele não estava realmente atento.